E a galera tucanada aqui fora, vai, nós vamos ter que cuidar essa guria quando ela sair. Vamos ter que ajudar ela, pobrezinha, imagina quando ela descobrir o vídeo que vazou. E a nega lá, bem tranquila, dele que te dele, a noite toda, ó, virilhada. Não, assim é lançamento, nunca tinha rolado assim, barulheira de mil, virilhada, vai. Ah, não, os negros tão loucos com eles, imagina o quarto lotado, o cheiro que não deve tá, cheiro de aquela nhaca que fica de couro queimado, de costura, pegando. Nossa, a noite o bicho pegou, pauleira de mil, valendo brama, valendo chope artesanal, devagarbundo, pauleirinho, galdério. E a próxima vai ser de pé, na pia, escorado, com o pé no trinque, piscina, sofá, já era. Agora quando a negona for pro paredão de novo, é só ela prometer, ó, se eu ficar, é sem coberta por riba. E vocês viram que o bicho tá pegando o BBB? Pauleira de uma milha, pauleirinho, galdério, valendo brama. Firme. Ah, o bagulho tá pior que o de férias com o ex. Não, tá demais. Salseiro de mil, bateçada de virilha. Ploft, 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 ploft. E estava preocupado com o vídeo que vazou dela. E todo mundo achando coitada quando sair, ver que vazou o vídeo dela. A negona dando pauleira em rede nacional. Daqui a pouco não vai nem entender, não mais. Não, daqui a pouco vai ser de pé. Daqui a pouco vai ser cu de pé, de frente. Daqui a pouco vai ser cu de pé.